1º Pelotão de Polícia Militar, 171 CIA, 32º Batalhão de Polícia Militar, aqui terminal rodoviário Castelo Branco, duas pessoas detidas. Agora, a história é a seguinte, Tático Móvel se locomoveu até a estrada do Pau Furado, ali no quilômetro 18, o estabelecimento comercial. Um bar, onde estaria ocorrendo uma reunião com muita bebedeira e segundo informações dos policiais militares, lá nesse bar estariam os dois. Uma daquelas armas anzulas, a pistola, o 38. Você tem alguma coisa a dizer, meu irmão? Recebemos denúncias aí, né, anônimas, de que lá no local havia pessoas reunidas e que são envolvidas no estouro de caixa eletrônica na cidade de Uberlândia. E que no local, inclusive, havia várias armas. Tinha os dois aí com várias passagens, né, principalmente o Diego, né, inclusive tem passagem aí por roubo, por homicídio tentado. Então, são pessoas que já têm envolvimento com o crime de longa data. Por enquanto, ainda não temos a origem delas.